E agora nós vamos com informações da Thais Sintra, que traz detalhes sobre um furto em uma residência na capital e também ela vai falar sobre um incêndio que acabou com a morte de um idoso em Dourados, no sul do estado. De 28 anos, teve a casa revirada, arrombada por bandidos, na tarde desta quinta-feira, no Jardim Noroeste, aqui na capital. Segundo informações do boletim de ocorrência, ela tinha saído na parte da tarde para ir ao trabalho e quando retornou, se deparou com a cena. Vários móveis quebrados, a casa toda revirada e os bandidos ainda levaram duas TVs, uma de 50 e outra de 32 polegadas. A mulher foi na Delegacia de Pronto Atendimento registrar o boletim de ocorrência e o caso segue sendo investigado. E na cidade de Dourados, um idoso de 83 anos morreu carbonizado durante essa madrugada. As informações são de que ele tinha problemas para se locomover e também tinha o hábito de fumar dentro da casa. O incêndio começou no quarto dele, se espalhou rapidamente, a esposa ouvia os gritos, tentou acudi-lo, mas infelizmente ele faleceu. Os vizinhos chegaram a entrar na casa para tentar conter as chamas, acionaram o corpo de bombeiros, mas quando eles chegaram, a equipe chegou no local, o idoso já havia falecido.